O homem de 24 anos foi capturado pelo BPFROM em um motel na cidade de Guaíra, que fica localizado a 110 quilômetros aqui de Moarama. Segundo os policiais, ele era considerado o principal suspeito de ter matado a esposa, que tem 33 anos, e o suposto amante dela. O acusado confessou o crime através de mensagens enviadas pelo WhatsApp a amigos, segundo que foi apurado pelo subcomandante do batalhão da polícia de fronteira, Major Prado. Os corpos, segundo o indivíduo, segundo o que ele passou para alguns amigos, teria deixado esses corpos no trajeto durante a sua fuga, durante a sua trajetória vindo para a região de fronteira. Até o momento, as diligências continuam, os corpos ainda não foram encontrados. De acordo com o que foi repassado pelos policiais de Santa Catarina, na cidade de Caçador, duas pessoas teriam feito registro de ocorrência, relatando que por volta das 10 horas da noite do domingo, um amigo lhes havia comunicado, via ligação de grupo de WhatsApp, que ele teria cometido um duplo homicídio. Nesta mesma ligação, o homem teria confessado a essas duas pessoas detalhes do crime. Confessou ter sido motivado por ciúmes, pois a mulher teria um relacionamento extra-conjugal com o homem que também foi assassinado. Ele teria enforcado a mulher, identificada como Carisiana Fagundes Lemos, advogada. Para tanto, utilizou uma corda. Para matar o suposto amante, o acusado enviou uma mensagem para ele do celular da mulher e quando o homem chegou, foi atingido com uma paulada na cabeça. Depois, também foi enforcado. A prisão aconteceu após um rastreamento feito pelos policiais de Santa Catarina. Durante o desenvolvimento da Operação Protetor, nesta madrugada, por volta das 2 horas da manhã, a Polícia Militar de Santa Catarina informou as demais polícias que um indivíduo, em tese, teria cometido um duplo homicídio na cidade de Caçador, Santa Catarina, e que esse indivíduo estaria em fuga para a região de fronteira, para a região do Mato Grosso do Sul. Os policiais militares do BPFROM fizeram de imediato já algumas diligências, começaram essas diligências por volta de 2 horas e por volta das 5 horas e 30 minutos, acabaram encontrando esse indivíduo em um hotel aqui na cidade de Guaíra. Fizeram a contenção desse indivíduo, fizeram a contenção do veículo. No veículo foram constatados vários indícios de sangue, manchas de sangue, por exemplo, roupas com sangue, uma faca e também alguns livros, livros que denotam ali temas sobre diversos tipos de assassinatos, assassinatos de repercussão, enfim. Todo esse material foi aprendido, a Polícia Civil de Guaíra, a Polícia Civil de Santa Catarina estão ainda em diligência nesse contexto, mas o indivíduo está contido e o indivíduo foi encontrado. Isso denota a capilaridade da Polícia Militar, a sua capacidade de estar em todos os municípios, em todo momento afuante, em todos os dias e horários, e nesse contexto, somada a integração com as demais instituições, dá resultado satisfatório a alguma situação. Situação, por enquanto, foi o indivíduo contido, o veículo apreendido e a situação está em deslocamento. O nome do suspeito não foi informado. É a Polícia Civil, investiga o caso ainda e, nesta manhã, segue a procura dos corpos das vítimas.